Oi gente, então hoje é sexta-feira, meu aniversário é amanhã e eu fiz meu cabelo, deixa eu mostrar pra vocês Tá meio balançado, mas meu cabelo tá pronto E eu tô aqui na cozinha e eu vou mostrar pra vocês a minha cachorra Então gente, vamos lá em cima que eu vou mostrar pra vocês como se tá ficando E ainda tá bem bagunçado, mas acho que dá pra vocês verem um pouquinho Aqui atrás é o biombo, onde eu vou fazer o negócio pra tirar bastante certo E aqui está a minha decoração Então, tá mais ou menos assim Ainda vamos começar a arrumar E aí, lá embaixo é o rio Então é isso Olá, bom dia, hoje é sábado e hoje eu vou comemorar o meu aniversário Estou sem maquiagem, cheia de maneira Exatamente estou aqui na cozinha E vou escovar meus dentinhos E eu tô com a minha roupinha E já já eu volto Pra mostrar todos os detalhes pra vocês Fiquem lidadinho no blog Beijo Olá, sabe quem é que eu dou linda, rica, maravilhosa, poderosa Pois é, meu amor, avionço Porque eu continuo aqui do mesmo jeito Vamos dar início à decoração e eu quero que vocês me acompanhem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.